Olá pessoal, aqui é Rodrigo Azevedo. Hoje nós estamos mostrando uma operação de irrigação aqui no projeto Marroquine 404. Como vocês podem ver, o trator puxando o tanque, já com água misturada com o gel de irrigação, para a gente poder dar um suporte de água para as plantas que foram plantadas. Esse caso aqui especificamente, o que ocorreu? Eu vou explicar a linha de tempo para você poder entender. Choveu bem, sábado e domingo foram chuvas boas, choveu aproximadamente 50 minutos nesses dois dias. Na segunda-feira a gente resolveu plantar sem gel aqui nessa área e as previsões que eu estava acompanhando, estava marcando chuva para segunda-feira e para terça-feira. Aí eu pensei, eu vou plantar segunda sem gel, chove segunda e terça, as mudas pegam, elas vão aguentar aí um bom período sem ter que irrigar. Só que não choveu nem na segunda, não choveu. Na terça-feira não choveu, na terça a gente já plantou uma outra área com gel, beleza? As mudas estão maravilhosas. E eu resolvi fazer a irrigação nessa área hoje, que é quarta-feira, tá pessoal? Por que eu resolvi fazer essa operação de irrigação hoje na quarta? Eu poderia fazer isso aqui na sexta-feira ou na quinta-feira. Eu resolvi fazer isso pelo fato que amanhã, tá, que é quinta-feira, é dia 31 de dezembro, é véspera de ano novo. Na sexta-feira é feriado. No sábado, já começa o sábado depois, meio período. Então, para ter uma segurança, que as mudas vão aguentar ficar até sábado sem uma irrigação, eu preferi antecipar, porque também não tem serviço na sexta e no sábado. Então, isso é uma estratégia que eu estou usando. Então, plantar, ela requer estratégias. Plantar requer mudanças de planos a qualquer momento. Então, essa área aqui, especificamente, né, esse talhão de segunda-feira, nós vamos irrigar ele todo hoje para garantir o melhor pegamento das mudas, para as mudas não sofrerem com sol, visto que no acompanhamento meteorológico que eu faço, só está marcando chuvas para domingo. Domingo o tempo muda para chuva e vai ser a semana toda de chuva. E pelo fato de ser fim de ano, a gente teve que ter essa alteração estratégica. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte, que a irrigação funciona, tá? É uma estratégia para quem vai fazer projetos maiores. Tem que ter essa estratégia, tá? De irrigação, de plantio com gel. Só para você ter uma ideia, pessoal, ano passado, no Marroguini Etapa 1, nós plantamos ele 100% sem gel, tá? Só que era uma área menor, era uma área que a gente poderia plantar acompanhando as chuvas. Agora, esse projeto aqui, ele é o dobro do ano passado, então a gente requer outras estratégias para a gente poder conseguir plantar 100% do projeto dentro do nosso, dentro da nossa programação de plantio. Então, é uma estratégia que eu quero mostrar para vocês. É uma estratégia que eu quero que vocês entendam perfeitamente que é possível fazer, tá? Projetos menores, dá para fazer só com o clima, só com o tempo mesmo, sem problema algum. Então, projetos maiores, requer essa estratégia. Então, eu quero deixar aqui para você que as mudas agora, elas irrigadas, elas vão suportar aí tranquilamente, pessoal, tranquilamente até domingo, tá? Porque dá uma refrescada no solo, protege ela do sol quente, e o tempo vai mudar. Então, provavelmente, um dia antes dessa mudança abrupta, né? de clima, o tempo fica mais no nublado, as mudas vão receber menos, um pouco menos de sol forte, então elas vão se equilibrar naturalmente, sem problema algum. Então, essa estratégia eu quero mostrar para você. Eu espero que você goste desse vídeo, eu espero que você possa entender melhor. Agora, eu vou mostrar para você de perto como que é o sistema de irrigação que a gente adota aqui na selva florestal. Então, vamos lá que eu vou te mostrar como funciona. Agora, eu vou mostrar para vocês como que é feito a irrigação aqui no projeto Marroco em 404, tá? Como eu já expliquei anteriormente, é uma estratégia que nós estamos adotando aqui nessa área, porque a gente plantou sem gel, eu achei que ia chover no dia e no dia posterior, mas não choveu, só que as mudas delas estão perfeitas, né? Como você pode ver aqui, ó, a muda está normal, o brotinho dela está bem verdinho aqui ainda, ó. Cadê, cadê? Aqui, ó, está verdinho, a muda não apresenta nenhuma característica de déficit hídrico, só que como é final do ano, é feriado na sexta, no sábado é só o trabalho, é meio período, então eu achei mais prudente a gente irrigar hoje para garantir que essa muda sobreviva até a próxima chuva, que está marcado para domingo. Então eu vou mostrar aqui o equipamento, tá? Isso aqui é o que desce a água, aqui tem uma presilha, vamos puxar bem rapidinho, a gente apertar aqui, ó, sai água, né, com gelo, então é bem prático, e rápido também. Agora nós vamos magoar a planta aqui só para você ver como é que funciona, olha aí, ó, saiu água com gelo, pronto, ó, a muda já está, já está irrigada, e ela já vai aguentar aí um período já bom até a chuva vem. E agora eu vou mostrar rapidamente aqui o equipamento, é o mesmo equipamento que a gente usa que a gente usa para plantar com gel, tá? São cinco equipamentos de irrigação, então você irriga cinco ruas de uma vez só, tá? A gente só troca a boca, tira a matraca e põe esse aplicador de água com gel para irrigação. E mais uma vez aí agradecer o Crocodilo, né, pela sua engenharia, que realmente funciona, viu gente, funciona mesmo. e você que pensa fazer um projeto maior, um projeto de uma envergadura maior, esse é um tipo de equipamento primordial no projeto, né, que melhora toda a sua estratégia de plantio e você fica também seguro quanto ao pegamento das mudas, né, que eu acho que é muito importante, que uma muda não é barata, uma muda é cara, então se você não tiver esse cuidado no momento de plantio, você pode ter um prejuízo aí, eu vou te falar que não é brincadeira, e ninguém gosta de ter prejuízo, né, ninguém gosta de perder dinheiro, então tem que adotar essas estratégias. Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, esse sistema de irrigação aqui da selva e dizer que funciona, dizer que o equipamento é bruto mesmo e é mais uma solução, uma estratégia para quem quer trabalhar com reflorestamento no modo africano e numa escala um pouco maior. É isso aí, pessoal, agora vamos quando tem muito chão ainda para acabar de irrigar hoje aqui na empresa. Um abraço. e aí um abraço. tchau, tchau, tchau.